Ei, Brumadinho, acorda! Acorda, Brumadinho! Acorda! Hoje, dia 8 de março de 2023, vamos acordar e dizer olá, abraçar as nossas mulheres, né? Essas grandes guerreiras de Brumadinho, de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, esse poder feminino que celebramos hoje no 8 de março, mas que com certeza devemos celebrar todos os dias, resgatar aí não só a importância das mulheres na condução desse planeta, mas também na condução da salvação desse planeta. E para celebrar esse dia, o Acorda Brumadinho traz uma mulher muito interessante para conversar conosco, uma mulher muito importante na nossa região hoje, né? Zélia Profeta, uma pesquisadora, cientista, gestora pública e hoje vai falar com a gente um pouco sobre o trabalho da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, na nossa comunidade. Essa instituição centenária, mais que centenária da ciência brasileira, que é dirigida, que foi dirigida até bem pouco tempo pela nossa ministra da Saúde, Anísia Trindade, atual ministra, e que tem os seus quadros Zélia Profeta. Nós gravamos essa conversa há alguns dias e eu tinha mais ou menos pensado em publicá-la hoje e não tinha visto todo o material da nossa gravação. Ele contém alguns erros, alguns erros tecnológicos, aliás, diversos erros tecnológicos. Mas eu preferi exibi-lo assim mesmo, porque tem muita coisa que a Zélia fala que é importante e que foi legal demais a nossa conversa. E tem uma surpresa ainda maior, que é a disponibilidade dela de voltar aqui para a gente falar mais e mais e mais, porque os assuntos são muitos. Então, nesse 8 de março de 2023, direto de Brumadinho, Zélia Profeta. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que tem acompanhado por muitos anos essa situação. E ela vai falar para a gente como que essa observação está nesse momento. Então, acorda, Brumadinho, para a gente receber a Zélia Profeta, que é uma pesquisadora da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que foi diretora da Fundação para Minas Gerais por muito tempo e sabe muita coisa sobre a realidade atual da saúde da nossa região. Zélia, muito obrigado, bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Obrigado por achar um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Não, prazer, bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite, Adi. Prazer estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre o que a gente vem acompanhando nesse processo do desastre da Vale em Brumadinho e também um pouco do que aconteceu com a Samarco lá em Mariana. Antes de a gente falar desses assuntos que são de suma importância, aliás, a gente precisaria de ter, imagino, um programa diário falando sobre essas questões. Olhando o seu nome, eu vejo que você chama Zélia Profeta da Luz, seu sobrenome. Você sente isso? É um carma que o seu nome já te colocou nesse lugar? Você trazer, não só profetizar, mas profetizar a luz. Além disso, a luz. Além de profetizar, tem que trazer a luz. Não, não acho que é um carma não. Outro dia até o Dom Vicente, a gente participou de uma audiência pública na Assembleia, ele ainda falou assim, não, tem aí a profeta que traz luz. É uma responsabilidade muito grande, mas você tocou num ponto importante, que é essa questão aí, antes de tudo. Então, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Então, hoje a gente está no Rio, Minas Gerais, já é uma unidade que tem mais de 60 anos, Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará, Porto Velho, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, e também tem um escritório em São Paulo. Então, a gente está aí, diferente, acho que eu falei tudo, né? Pernambuco, falei, em todas as regiões, em diferentes estados. E atuamos com pesquisa, educação, vigilância, produção, assistência. Então, é uma instituição também singular, porque ela reúne produção, a gente tem duas fábricas, né? Tem biomanguinhos, que produz vacina, tem diagnóstico, né? Produz diagnóstico, tem farmanguinhos, que é medicamento, tem dois hospitais. Então, tem o Instituto Nacional de Infectologia, tem o Instituto Fernandes Figueira, que trabalha com saúde da mulher e da criança, tem vários laboratórios e também atua em formação. Tem o Instituto Politécnico, que trabalha com formação de alunos de nível médio, formando técnicos em saúde e também vários programas de pós-graduação. Então, isso é a pior cruz. Deixa eu te cortar um minutinho, mas é só para reforçar isso. O fato de a nossa nova ministra da Saúde ter sido até então presidente da Fundação Oswaldo Cruz e a forma como ela foi recebida, a indicação dela pela comunidade científica, pela população de um modo geral, demonstra essa importância e essa capilaridade aí da... Muitas instituições públicas, centenárias, mais do que centenárias no Brasil, né? Porque isso é importante. E também essa coisa que você chamou a atenção do papel das mulheres, né? Que tem sido... A gente vive num mundo que é muito masculino, né? Na ciência também é um mundo muito masculino. É masculino, branco, né? De homens brancos. E essa questão da equidade de gênero e raça na ciência também é uma questão muito importante e que a gente vem atuando muito nessa discussão nos últimos anos. Eu acho que a gente já avançou do ponto de vista de ter mulheres na ciência. Em muitas áreas a gente está em maior número, mas é fundamental a gente também estar em postos estratégicos, né? Que é uma questão não só da ciência, né? Quando a gente está discutindo aí a questão de gênero, né? É um grande problema você ter mulheres em... Ainda é um grande... Ainda é um tabu, é uma dificuldade você ter mulheres em carros estratégicos. Mas a gente vai avançando aí nessa... É porque é uma questão só de equiparação numérica, né, Zé? Eu acho que é do olhar feminino, do conhecimento feminino que é importante e necessário e que a gente precisa resgatar cada vez mais. É da diversidade, né? Dessa coisa da diversidade, das percepções, da forma de fazer. E, na verdade, é gênero, raça, né? A gente tem que trabalhar aí para ter essa complexidade, essa diversidade em carros estratégicos. A Anísia é como ministra, primeira mulher ministra da Saúde, né? Eu acho que isso também é muito significativo e é uma pessoa... E que eu acho que também é muito interessante, ela é uma pessoa que tem formação nas ciências sociais. No seu caso específico, eu fico pensando que tem uma importância, além de todas as questões que você coloca, do gênero, da identidade étnica, da cor da pele, tem uma questão que é do conhecimento do lugar. Você, como mineira, como uma pessoa de Minas Gerais, ocupando esses postos que você ocupou, você pode observar também com o olhar nativo, com o olhar local. E como é que é isso? Como é que foi você acompanhar essa sequência de tragédias ambientais e com essas informações do território geográfico, mas das relações, o que acontece ali, como é que o território fala, eu acho que também é importante e é muito rico. Eu acho que esse olhar é fundamental quando a gente está atuando em qualquer área, mas especialmente na área da saúde. Eu acho que ele é fundamental. E quando você acompanhava Mariana, o desastre de Mariana, o rompimento da Samarco, você, de uma certa maneira, previa que isso ia se estender, que ia acontecer em outros lugares? Vocês já estavam com esses dados? Eu acho que ninguém imaginava, embora é uma coisa que a gente precisa fazer a reflexão. Se você pensar, Minas Gerais, no Brasil, é o estado que mais tem barragens de mineração. E todos os dias a gente tem que lembrar disso para pensar como é que você reorganiza os territórios, e aí entender o território no seu sentido amplo, para se preparar para situações como essas. Então, se preparar desde o início, quando começa uma atividade de mineração em um determinado lugar, o que precisa ter, quais são os critérios, como é que isso tem que se organizar, como é que tem que ser a relação com a cidade, com as pessoas. Porque o que a gente vê é que é uma atividade que altera completamente o território, altera as relações e o que as pessoas contavam. A atividade lá, a gente estava num processo de descomissionamento, de interrupção da atividade da mina, mas o tempo que ela ficou lá, o distrito era um distrito extremamente... bonito, as crianças brincavam na rua, você tinha uma tradição enorme de festas religiosas e tal. Com a entrada, mudou-se o cenário, acabou o lugar de brincar na rua, para as pessoas que fazerem as suas atividades, que precisavam de ouro preto, que gastavam 20 minutos para chegar em ouro preto, passaram a gastar quase o dia inteiro, porque alteraram tanto as vias, que você não conseguia chegar rapidamente ao ouro preto, então tinha que comer, cruz a população, para você ter uma outra relação da atividade econômica, porque fica tudo, fica essa discussão, uma atividade econômica importante, mas como é que é isso? Como é que isso tem que se organizar, para que, na verdade, o que é mais importante, que são as pessoas, elas não se prejudiquem, e a gente, por exemplo, no caso de Brumadinho, esse trabalho que tem sido feito de pesquisa, que é inclusive feito por um colega meu, da Fiocruz de Minas, e também uma colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como é que vai ser a vida das pessoas que eles estão acompanhando agora e que estão encontrando níveis de metal pesado nos seus exames? Qual é a base de dados comparativas que vocês têm? A Fiocruz já estava presente no território? Não, não com esse olhar. A gente tem na Fiocruz um grupo que fica no Rio de Janeiro, que trabalha muito com desastres, mas desastres de todas as naturezas. Inclusive, é um grupo coordenado por uma pessoa, um pesquisador que se chama Carlos Machado, que tem trabalhado muito com a gente aqui. Então, vou contar um pouco a história e por que a gente agora tem atuado mais perto. E a partir de Brumadinho é que a gente começou a ter... A gente fez alguns eventos para discutir o desastre, discutir os impactos na saúde e tal, e num desses eventos, uma pessoa da plateia falou assim, mas tá bom, a gente está discutindo, mas e aí, nós vamos esperar acontecer o outro? A partir daí, lá, aqui na Fiocruz Minas, a gente começou, então, uma discussão de tentar organizar um observatório. A gente falou com vários atores, várias instituições, a gente queria fazer uma coisa ampla, envolvendo secretarias de saúde, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a universidade e tal. E a gente está tentando... Qual que é o nosso objetivo? É tentar reunir o que a ciência vem mostrando, o que está sendo produzido em termos de conhecimento, para tentar fazer sínteses do que a ciência vem mostrando, para contribuir com o gestor e contribuir com a população. E também, à medida que a gente vai fazendo essa síntese, ver onde tem lacunas que precisam ser respondidas. A partir daí, a gente... E com o trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo de pesquisadores, eu não faço parte do grupo, mas a gente está acompanhando muito de perto pelo observatório, né? Esse trabalho que... Você viu os resultados, né? Seguramente aí você viu os resultados, que é o trabalho que foi encomendado pelo Ministério da Saúde para esses dois pesquisadores, o Sérgio Peixoto, que é da Fiocruz de Minas, e a Carmen Frois, que é da Universidade Federal no Rio de Janeiro. E a encomenda foi de avaliar a saúde da população de Brumadinho pós-desastre. Então, esse grupo está fazendo isso e a ideia do projeto, que é um projeto de pesquisa, então ele vai gerar conhecimento, é gerar conhecimento para... para discutir junto aos serviços o que é que o serviço precisa ter para responder a questões como essas que a mineração vem trazendo, né? Seja quando você tem o evento extremo, seja desde o início, que é uma série de coisas, e isso é importante de entender por causa da saúde das pessoas, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que onde você tem barragem da mineração, depois de Mariana e depois de Brumadinho, as pessoas têm muito medo, porque as pessoas... E isso afeta profundamente, né? Traz aí transtornos mentais importantes, como depressão, problema de sono, ansiedade, porque elas ficam imaginando e se acontecer aqui? Qual que é a função exata da Fiocruz? Qual que a nossa relação, nós, atingidos, podemos ter com vocês? É a mesma relação que nós temos com as outras assessorias técnicas? Vocês chegaram pelo mesmo caminho? E eu vou acrescentar mais uma coisa. Nessa área específica da saúde, nós fizemos aqui, na nossa comunidade, uma reunião recente com a assessoria técnica, que foi contratada pela mineradora a pedido do Ministério da Defensoria Pública, para fazer os estudos sobre saúde, que vão ajudar a formatar o que a gente chama de matriz de danos. Quando eles apresentaram no final da reunião o cronograma de trabalho, a coleta dos materiais da população para avaliação dos impactos do desastre começaria em outubro do ano de 2023. Então, nós temos uma urgência urgentíssima e a coleta dos materiais estaria prevista para o início em outubro desse ano que nós estamos agora, um ano depois daquela reunião. Então, eu fiz essas duas observações na mesma pergunta. Então, a Fiocruz, como eu te falei, é o Sistema Único de Saúde. Então, a Fiocruz, inclusive, a missão da Fiocruz é gerar conhecimentos, desenvolvimento tecnológico, informação, para fortalecimento do Sistema Único de Saúde, para pensar em cidadania, etc. Então, isso que você fala de começar a coleta muito tempo depois é um problema, né? É um problema porque fica difícil você fazer esse segmento. Essa foi uma preocupação. Eu vou começar a responder e vou tentando costurar tudo o que você me perguntou, tá? Essa, por exemplo, demanda desse projeto que a gente, que a Fiocruz está coordenando e já em função do que aconteceu em Mariana, com a experiência de Mariana, na discussão com o Ministério, eu disse, olha, tem que ser rápido para a gente mas quando o projeto ele teve início, foi muito perto do desastre. Então, em 2020, começaram a discussão, as entrevistas, a coleta dos materiais. 2021, foi feita a primeira apresentação dos resultados, né? Mas, como eu estava falando, o que esse projeto está mostrando é um retrato é um retrato da saúde da população de Brumadinho pós o desastre pós o desastre e é um projeto também que terá continuidade. Agora, ele não pode dizer que o que está acontecendo é por causa do desastre da Vale. Mas, quando você faz as relações, é isso que o observatório quer fazer, né? Você fala assim, pô, é por causa da atividade minerária, porque o projeto mostra que determinadas situações, elas são piores perto de onde você tem atividade minerária do que quando você compara com lugares onde não tem atividade minerária, no próprio município. Então, ele vai ver que Parque da Cachoeira, Córrego do Feijão, tem um aumento lá de metal pesado, tanto em irina, tanto em sangue, em crianças e em adolescentes e adultos, que tem aumento de asma, bronquite, né? Das pessoas descrevendo que estão com asma e bronquite, em lugares onde você tem mais poeira por causa do transporte, né? Do minério e tal, do que no lugar, no próprio município, onde você tem atividade minerária. Então, o que a gente quer no observatório? Vou só responder e depois eu faço a coisa da relação. Juntando todas essas informações, ter um documento ou um argumento robusto para mostrar, olha, também, mas também ter documentos bem organizados e bem fundamentados para o poder judiciário ter mais elementos para poder discutir e não ficar, e não atender um lado ou outro sem essa argumentação robusta. porque a gente sabe que existe uma simetria, né, Adi? A gente sabe que essas empresas são muito bem preparadas e existe uma simetria quando você vai para a discussão com o juiz entre a empresa, que é muito bem preparada, e os municípios que muitas vezes não têm condição de organizar suas informações para mostrar isso ou aquilo. então eu acho que é assim, o trabalho da Fiocruz é muito no sentido de trazer conhecimento para poder contribuir tanto com a organização do sistema e fortalecer o sistema único de saúde para atender a população, para resolver os problemas, para discutir e ver mudanças no território, quanto também para termos documentos robustos que possam ajudar na discussão com o poder judiciário. então esse tem sido o nosso objetivo no observatório que é Fiocruz. Agora eu respondi só um pedaço, não é? É, mas é uma boa resposta, eu acho também que a gente, como a gente também está caminhando um pouco para o fim do nosso encontro, desse primeiro encontro, a gente nem começou a conversar, já está na hora de acabar, é assim. Mas eu acho que a gente pode fazer outros para a gente aprofundar. É só porque eu quero te contar, antes de acabar, eu quero te contar uma outra coisa que a gente está fazendo que eu acho que é fundamental a gente divulgar e trabalhar junto, mas fala aí. Não, então é isso, então eu vou te passar a bola para você encerrar. Então, a Fiocruz é isso, é uma instituição do Ministério da Saúde, ela é Sistema Único de Saúde e ela trabalha com ciência, tecnologia e inovação. E a Fiocruz está aqui para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, o nosso papel é esse, de trabalhar junto com os gestores, junto com as universidades, junto com a população. E aí, eu quero fazer o link com a iniciativa que a gente criou, que não tem um nome ainda, mas que a gente criou, e quando eu falo a gente é Fiocruz, tá? A gente criou em função dos resultados desse projeto, que é coordenado pelo Sérgio e pela Carla. Quando a gente viu os resultados, a gente falou assim, bom, o propósito, né, do projeto é gerar conhecimento para a organização do serviço, do território e tal. O grupo, então, do projeto procurou o observatório e falou assim, como é que a gente vai trabalhar esses dados de forma que a gente possa informar a população de forma adequada, de forma que a gente possa informar os serviços de forma adequada e de forma que a gente consiga avançar numa organização de serviço que atenda, de fato, a população, né, porque essa é a nossa maior preocupação. Aí a gente começou essa iniciativa que reúne Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Brumadinho, Ministério Público, o Setor Saúde do Ministério Público, uma coordenação que tem saúde, Fio, essa que você mencionou, participem dessas reuniões e discussões porque a gente quer, a partir do que o movimento está falando, porque é quem está sentindo o que está acontecendo, é quem está vivendo a situação, o que é que a gente precisa fazer junto para mudar essa realidade. necessidade. Então, esse tem sido o nosso trabalho junto com o grupo de pesquisa nessa perspectiva. Como é que a gente junta instituições públicas e movimentos sociais organizados ou não no município de Brumadinho para pensar juntos as saídas? E aí não é o que a gente tem feito, a gente já fez duas reuniões, vamos fazer a terceira agora em março, depois eu posso divulgar quando será, eu já tenho a data, só não estou lembrando aqui, mas posso te mandar, que a ideia é, não é fazer reunião, reunião, reunião e ficar naquela discussão de processos burocráticos, é como é que a gente pode resolver. Então, vou te dar um exemplo, o pessoal da Aranha está discutindo a questão da água, não sei se eu te respondi, eu queria também fazer só um esclarecimento, quando a mãe chegou com o resultado, é importante também deixar isso claro, a gente não tem resultado de contaminação, a gente tem um resultado que a gente chama que é de exposição, o que esse resultado está mostrando é que aquela pessoa ela está exposta a um nível alto, porque está acima do valor de referência, a um determinado metal, então é exposição. Como é que a gente vai ver contaminação? E é isso que a gente está trabalhando também, quando a gente, nessa iniciativa, porque é preciso organizar o serviço para a gente ter o acompanhamento clínico e laboratorial dessas pessoas que receberam o resultado, porque aí sim eu vou ver se tem contaminação, eu só vejo se tem contaminação a partir dos sintomas, então eu tenho que ter acompanhamento, e a gente está discutindo muito isso, insistindo muito, que é preciso ter uma rede que atenda esses pacientes e que consiga acompanhar esses pacientes ao longo do tempo, porque só assim a gente vai saber se tem contaminação e o que precisa fazer para resolver. Bacana demais, então, e a gente vai acompanhar junto, a corda brumadinho está ligado, ligado na Fiocruz, eu acho que fica aqui, como a Zélia falou, a gente vai colocar aqui o link para que todo mundo tenha acesso aos processos que já aconteceram, o resultado das pesquisas, enfim, e também essa mobilização para que a gente use e se aproprie de verdade dessa ferramenta importantíssima que é o Observatório da Fiocruz. Bom, como vocês podem ter percebido, o programa teve alguns defeitos técnicos, mas o que não prejudicou a nossa possibilidade de ver e ouvir Zélia Profeta. Muito obrigado, Zélia, por ter vindo, esperamos você aqui sempre, de verdade. Você tem muita coisa para nos dizer e nós queremos ouvir, assim como queremos ouvir toda essa voz feminina da nossa região, da nossa cidade, do nosso entorno, desse nosso estado, do estado de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, por um mundo melhor, um mundo mais feminino, mais acolhedor. Você que chegou aí, agora, por favor, se inscreva no canal, dê o like, que é o Tinino, vai lá e ative as notificações para você saber toda hora que a gente tiver uma notícia nova, uma Zélia Profeta no ar, você ser notificado e espalhe essa notícia, espalhe a notícia que a Rádio Guará está no ar e sempre que você quiser ver uma notícia antiga, é só entrar no canal, no YouTube e você vê uma memória muito interessante, muitos depoimentos, muitas conversas boas que são pontuais, como a de hoje, mas que são eternas também. Até a próxima.